Vivendo pra o mundo do crucificado Por sua morte, transporte de amor Toda preciosa era-te o Senhor Cercado de anjo, com sua vitória Sobre o seu alma, para a eterna glória No céu nos traz, pra se escuridoso Costumado, roto, sede e idoso No santo do céu, dado a desnobores Enviai meu prece pelos pecadores Desce Que deste ao mundo um retrato fiel E vosso no exemplo do domínio Qual for o sagrado patriarca de Assis Sustentemente vos pedimos Cristão de anjo de nossos pecados Graças Eterna para sempre Amém Nós vos oferecemos Francisco o sagrado Este vosso ofício Por nós é citado Rogai por nós todos A Deus sumo bem Que nos dê a glória Amém 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 Obrigado. 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 Irmãos e irmãs, bom dia, paz e bem. É com grande alegria que celebramos hoje a solenidade festiva em honra ao Serafim de amor. O mais ardente amor, ser cristão, é uma relação vital com a pessoa de Jesus, é revestir-se dele, é assemelhar-se a ele. Assim, quis Francisco, assemelhar-se a Cristo, no seu mais ardente amor, quando disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Francisco compreendeu que não era o martírio do corpo, mas o amor incendiava sua alma, que devia transformá-la, tornando-o a sua alma semelhante a Jesus crucificado. Com muito entusiasmo, iniciemos a nossa celebração cantando. Amém. Nenhum. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem para todos. Caros irmãos e irmãs, com alegria celebramos a festa de São Francisco, dia 4 de outubro. E nesta celebração festiva, a solene é a de 9 horas da manhã, com o Senhor Bispo e um bocado de sacerdotes. Mas nesta missa festiva, nós queremos agradecer ao Senhor, no dia da ecologia, por ter Deus mandado à terra um homem tão bom, tão compreensível, humilde, que nos ensina que para seguir Jesus, é preciso termos mais afetos, especialmente afetos para com a Mãe Natureza. Que possamos, neste 4 de outubro, dedicarmos a louvor ao Senhor, na pessoa de São Francisco de Assis, o mesmo São Francisco das Chagas, na pessoa de nossos irmãos e irmãs. Hoje renovaremos, logo após a proclamação do Evangelho, a renovação dos votos anuais da OFS, Ordem Franciscana Secular. Francisco de Assis, homem de Deus, deixou sua casa e sua herança, e se fez pobre e desvalido. O Senhor, porém, o acolheu com seu amor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Irmãos e irmãs, tendo invocado a Trindade Santa, agora nos voltemos para o Senhor, reconhecendo nossos pecados, nossas fraquezas, e pedindo a graça da mudança de atitude e de coração, cantando o canto penitencial. que viesse chamar os perações arrependidos, piedade, e pedindo 14 pontos, Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, intercedemos por nós. Junto a Deus, Pai, que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cântico do Glória Amor do céu Cântico do seu amor E na terra Homens de paz Deus adorne o louvor Deus, Pai, nós o adoramos Adoramos, vem dizer-nos Cântico do nosso nome Vossos dons agradecemos Glória, glória, homens do céu Cantam fogo o seu amor E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Senhor, nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Cosme, Deus, Cordeiro Santo Nossas culpo Paz, pé, doai Glória, glória Anjos do céu Anjos do céu Canto todo o seu amor E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Nós ensaiamos tudo, Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei Nosso clamor Glória, glória Anjos do céu Panta ao povo Seu amor E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Deus merece o louvor Nós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Nós que os Deus Que os Vinhos dos Hino De Deus Pai O Esplendor Glória, glória Anjos do céu Anjos do céu Cantam o povo Seu amor E na terra Homens de paz Deus merece o louvor Oremos Oremos Ó Deus que fizeste São Francisco de Assis Assemelhar Assemelhar-se ao Cristo Por uma vida de humildade E pobreza Concedei que trilhando O mesmo caminho Sigamos fielmente Vosso Filho Unindo-nos convosco Na perfeita alegria Por nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Leitura do livro do Eclesiástico Eis Quem durante sua vida Restaurou a casa E em seus dias Consolidou os fundamentos da altura do perpérito O alto O alto Contraforte da muralha do templo Em seus dias Foi trabalhado o reservatório das águas Cuja bacia tinha mais ou menos o perímetro do mar Zeloso Em preservar da ruína O seu povo Fortificou a cidade Para o ocaso do cerco Foi bastante poderoso Para aumentar a cidade Conquistou Conquistou Glória em seus dias E relações com a nação E alargou A entrada do tempo E do ar E do ar E do ar Era como a estrela da manhã No meio da nuvem Como a lua cheia Nos dias de festa Como o sol Resplandecende sobre o santuário do altíssimo Palavra do Senhor Palavra do Senhor Ó Senhor Sois minha herança 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 herança. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor a diante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao coração. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança. Ó Senhor, sois minha herança. leitura da carta de São Paulo apóstolo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois a circuncisão de nada vale, nem a incircuncisão e sim a nova criatura. Para todos que seguirem essa regra, a paz e a misericórdia e para o Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me moleste, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esteja com vosso Espírito. Palavra do Senhor. Celebremos com piedade os sinais de santidade. Quem profusa a quantidade, São Francisco revelou. quem seguir a nova greia, goza os bens da nova lei e revive o amor do rei que Francisco nos legou. nova ordem, nova vida, para o mundo incompreendida. restaurou a lei querida, do evangelho do Senhor. A justiça se reforma, do evangelho aceita a forma e revive a nova norma. tempos apostólicos, ombureu e corda dura. no vestir se não se apura, para a fome o pão procura. do calçado se desfaz, a riqueza é desprezada. nem dinheiro, nem morada, São Francisco não quer nada. a pobreza é seu amor. busca o ermo e como ouvido, chora amargo até o gemido. todo o tempo já perdido, quanto ao mundo consagrou. na montanha retirado, chora, reza ao chão prostrado. quando enfim já serenado, vai a um antro repousar. por rochedos protegido, do divino é possuído. todo mundo é preterido, pelo céu que ele escolheu. freia a carne quando impura, penitência o desfigura. toma alento da escritura, e do mundo se desfaz. eis do céu varão hierarca, surge o divino monarca. treme o santo patriarca, com pavor ante a visão. com as chagas adornado, as transfere ao santo amado. que medida consternado, chaga viva se tornou. num colóquio misterioso, vê o futuro radioso. desfrutando o divino monarca. desfrutando o divino gozo, de celeste inspiração. maravilhas surgem cravos, fora negro, dentro flavos. com sinais profundos cavos, sofre duro e ingente dor. não foi arte da natura, dos seus membros a abertura. nem de ferros a tortura, que implacável o feriu. pelas chagas que portaste, e do mundo triunfaste. e da carne te livraste, sem vitória, sem igual. São Francisco, te imploramos, nos perigos te invocamos. que no céu gozar possamos, a celeste glória. ó Pai Santo, Pai bondoso, que teu povo fiel, piedoso. com teus frades pleno gozo, tenham juntos lá no céu. tenha o céu eterna sorte, quem te segue até a morte. dos menores a corte, possa a glória contemplar. amém. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Por aquele oportunidade respondendo Disse Jesus Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra Porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos, sim Pai Porque assim foi do teu agrado Tudo lhe foi entregue pelo Pai De modo que ninguém conhece o filho senão o Pai Ninguém conhece o Pai senão o filho Aquele a quem o filho quiser revelar Vinde a mim todos Vós, fadigado, sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós os ombros o meu jugo Aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E acharei descanso para vossas almas Pois meu jugo é suave e meu fardo leve Palavra da salvação Nesse momento Convidamos os membros da UFS Para fazermos a renovação dos votos A profissão anual Em seguida virá uma pequena humilha Hoje a missa é mais comprida As pessoas que são mais acostumadas A missa das seis horas É curtinha porque vão trabalhar Mas hoje é de São Francisco E as missas são enriquecidas Com muitas coisas Por isso Vai ser mais um pouco Um pouco mais puxado Irmãos e irmãs É com grande alegria e satisfação Queremos lembrar-nos Que hoje Comemoramos a profissão Que São Francisco Com seus companheiros Produciou Nas mãos do Papa Inocenso Sabemos Que a vocação religiosa Suscitada pelo Espírito Santo Exige a entrega total da pessoa Para uma vivência profética E radical do Evangelho Também nós Estamos dispostos A nos tornar O sinal da igreja No meio dos homens De hoje Testemunhando Que Cristo E o seu reino São uma realidade Concreta no mundo Convidamos A todos os nossos Irmãos Irmãs A mostrá-nos Nossas atitudes Diante de Deus E de seu povo Atos A nossa Rósa Menina Majestão É prazer Ele Jesus Doutor Deus Eu vou chamar as filhas pegadas do povo do mundo. Jesus Cristo, a vida é religiosa. Tenho todo o coração para não ter compreensão, bastão e esta graça. E tão grande benefício para obter o verdadeiro espírito de renovação. Eu faço novamente voto e prometo a Deus Todo-Poderoso, a bem-aventurada Virgem Maria, ao nosso Pai São Francisco e a todos os santos, porque hei de observar por todo o tempo de minha vida a regra de nossa ordem, vivendo em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Prometo, por a serviço da fraternidade, todos os meus talentos e capacidade, meu trabalho e convivência fraterna, para que juntos, nesta fraternidade, possamos viver a penitência, observando o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, durante toda a nossa vida. E nós, se vivermos a fidelidade, a autêntica vida religiosa franciscana, receberemos a parte de Deus, nosso Pai, e de São Francisco, nosso fundador, a assistência da graça e a recompensa na glória, no reino definitivo. Amém. Concedei ao Deus, que pela intercessão da sempre Virgem Maria, e as chagas de amor de nosso bem-aventurado Pai São Francisco, carreguemos com fé nossa cruz, produzindo dignos frutos e penitência e santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sença de Deus Poderoso, para a glória, na rincha e sem paz, do serado e do Pai São Francisco, e dos santos do céu a reinar. Eu prometi, fiel serei, por toda a vida a santa regra franciscana. Eu prometi, fiel serei, a santa regra guardarei. Prometi ser cristão fervoroso, os preceitos divinos cumprir, prometi sempre, sempre da igreja, os ensinos sagrados. Eu prometi, fiel serei, por toda a vida a santa regra franciscana. Eu prometi, fiel serei, fiel serei, a santa regra guardarei. Prometi os prazeres mundanos, por amor de Jesus desprezar. Eu prometi, fiel serei, dos bens eternos a riqueza. Prometi nesta vida alcançar. Eu prometi, fiel serei, por toda a vida a santa regra franciscana. Prometi, fiel serei, fiel serei, a santa regra guardarei. Exemplo de belas virtudes, cultivar o fervor da oração. Exercer caridade fraterna, Prometi, fiel serei, Prometi ao fazer profissão. Eu prometi, fiel serei, por toda a vida a santa regra franciscana. Eu prometi, fiel serei, Fiel serei, a santa regra guardarei. Meu Deus, meu amor e meu tudo, com Francisco me atrevo a dizer, Eu prometi, fiel serei, Só de vós quero ser, Só de vós quero ser ao morrer. Eu prometi, fiel serei, Por toda a vida a santa regra franciscana. Prometi, fiel serei, fiel serei, fiel serei, a santa regra guardarei. Agora nós vamos deixar o hino oficial para, como canto final, E vamos continuar a santa missa. Mas eu queria aproveitando, Também nós estamos na rede social, Celebrando esta missa, No dia de São Francisco, A missa solene, a principal, Vai ser nove horas da manhã, Com nosso bispo Dom Magno. E nessa celebração, Nós acolhemos especialmente, A UFS Ordem Franciscana Secular, Tendo a frente a ministra, Juntamente com as irmãs e os irmãos. Gostaria de contar, Só um pequeno exemplo, Da vida do glorioso São Francisco, Que serve especialmente, Para o nosso dia a dia, Como devotos, No segmento de São Francisco, No segmento de Jesus. Havia na cidade de Gúbio, Na Itália, Um tempo de muito frio e muita fome, E um lobo muito grande, É um cão selvagem, Por não ter mais o que comer, Começou a frequentar, A redondeza da cidade, E chegou até, A devorar, Uma pessoa, A turma toda, Se, Escondeu, Porque naquele tempo, As cidades tinham muralha, Entrou todo mundo, Para dentro da cidade, Fechar as portas, E ficava, Observando de longe, O movimento do lobo, Nem o lobo, Nem o lobo podia entrar, Nem eles podiam sair, E a fome ficou pior, Até que um dia, São Francisco, Em suas missões, Teve a, O convite celeste, Para passar na cidade de Gúbio, E a turma disseram, Olha São Francisco, Não era São ainda não, Olha Frei Francisco, Tenha piedade, Aquele lobo ali, Está devorando quem sair, E nós estamos morrendo aqui, De fome, O que é que a gente, Pode fazer? E São Francisco, Um homem de oração, E também de decisões, Amanhã, Eu vou falar, Com o irmão lobo, Não tenha medo não, E amanheceu o dia, Muita gente, Subiu também, Na muralha, Era muralha também, Bastante larga, Com esses murinhos, Que a gente faz, Ao redor de nossas casas, Era muralha, Pesada, Larga, E São Francisco, Mandou abrir a porta, Da cidade, Abriram depressa, E ele saiu, Fecharam também, Depressa, E São Francisco, Dirigiu-se ao lobo, Cachorro selvagem, Faminto, Muito grande, É claro, Que muitos corações, Estavam dizendo, Pobre Frei Francisco, Não vai dar, Nenhum caldo, E São Francisco, Vendo o lobo, O lobo também, Viu, E começou, A se aproximar dele, E Francisco, Fez o sinal da cruz, O lobo, Tornou-se manso, E Francisco, E Francisco, Disse, Irmão lobo, Porquê que você está aqui, Querendo, Matar as criaturas, De Deus, O lobo, Bem mansinho, Ficou sentadinho, Perto dele, E Francisco, Diz, Irmão lobo, Vamos fazer, Um acordo, Você promete, Em nome de Jesus, Não fazer mal, A ninguém, E a comunidade, Dessa cidade, Vai prometer, Cuidar de você, Até sua morte, Os escritos, Da época, Diz, Que o lobo, Como que estivesse compreendendo, Colocou a pata, Nas mãos de Francisco, Como gesto, De partilha, E São Francisco, Convidou, Naquele momento, Convidou, Irmão lobo, Para dar uma entrada, Na cidade, A negrada, Teve muito medo, Né? Mas confiando, Confiando, No amor, De Frei Francisco, Pela natureza, E na fama, De um grande, Seguidor do Senhor, Abriram as portas, E no meio, Da praça de Gúbio, São Francisco, Disse ao povo, Olha, O irmão lobo, Está com fome, Vocês também estão, Mas vocês também, São causadores, Porque vocês, Não dão, Nem sequer, Uma boia, Para ele, Se ele vai viver, De que? Vamos, E eu fiz um acordo, Com ele, Até ele morrer, Vocês vão cuidar dele, E ele nunca mais, Fará mal a vocês, E assim, O cachorro, O lobo, Ainda viveu, Dois anos, De casa em casa, Andando como cachorro, Muito manso, Nunca fez mal a ninguém, Essas histórias, Deja para nós, O ensinamento moral, E cristão, A falta de solidariedade, Cria muitos monstros, Tanto quem passa fome, Como quem tem, E não partilha, Quando nós nos sentamos, Em nome de Jesus, E partilhamos, A solidariedade humana, Nós nos tornamos, Mais cristãos, E aquilo que nós temos, É compartilhado, Tanto a sorte, De quem tem menos, Torna-se melhor, Pela solidariedade, Ou obrigação, De quem tem mais, Como a sorte, De quem tem mais, Também, Torna-se melhor, Pela capacidade, De viver em paz, E sua consciência, Poder reagir melhor, Que nesse dia, 4 de outubro, Dia de São Francisco, Possamos fazer, Essas experiências, Fraternas, Chega de violência, Chega de arma, Chega de maldade, Possamos ser, Bons cristãos, Bons cidadãos, Louvado seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Fiquemos de pé, Vou deixar, A profissão de fé, Para a missa das nove horas, Misa solene, Vamos agora, Elevar ao Senhor, Pela pessoa de São Francisco, Nosso padrono, As nossas preces, Por intercessão, De São Francisco, Ouvimos Senhor, Por intercessão, De São Francisco, Ouvimos Senhor, Fortalecemos Senhor, Os bispos, Os presbíteros, Os diáconos, Os religiosos, E religiosas, Os cristãos, Leigos e leigas, Na missão, De testemunhar, Jesus, Em todos os lugares, Ambientes, E circunstâncias, Nós vos pedimos, Por intercessão, De São Francisco, Para que os governantes, Cumpram sempre, A tarefa de zelar, Pelo bem comum, Sobretudo, Com o olhar atento, Para os mais pobres, Necessitados, Nós vos pedimos, Por intercessão, De São Francisco, Ouvimos Senhor, Pelos pobres, Doentes, Encarcerados, Famintos, E por todos os que sofrem, As injustiças, Deste tempo, Nós vos pedimos, Por intercessão, De São Francisco, Ouvimos Senhor, Para que a ordem, Franciscana, Secular, A exemplo, De São Francisco, Saiba levar, O amor, E o acolhimento, A todas as criaturas, Nós vos pedimos, Por intercessão, De São Francisco, Ouvimos Senhor, Logo mais, Às sete e meia da manhã, Teremos a bênção, Dos animais, Para que essa bênção, Leve saúde, Aos nossos animais, De estimação, E também, Aos animais, Que nós se alimentamos, Os rebanhos, Caprino, Ovinos, Bovinos, Todo animal, Que foi feito, Foram criados, Pelo Senhor, Que nos ajuda, No dia a dia, E nos ajuda, Especialmente, Com o alimento cotidiano, Chegue até vós, Senhor, Nossos pedidos, Nós te fazemos, Por Jesus Cristo, Nosso irmão, Vamos fazer o ofertório, Amém. 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 Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus, na verdade, ao Pai, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação, dá-vos glória, em todo tempo e lugar. Amém. 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 Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Amém. Eis o mistério da fé. Amém. 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 para sempre, rezemos como o próprio Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso em cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixei nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco, Cordeiro de Deus. Esta união do corpo e sangue de Jesus Cristo, Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Provai vinde como o Senhor é bom, feliz de que nele encontre a seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. 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 Oremos. Ó Deus pela comunhão na vossa eucaristia, dai nos imitar o amor de São Francisco e seu zelo apostólico, Para que impregnados a vossa caridade Nos empenhemos na salvação de todos Por Cristo nosso Senhor Logo mais às nove horas da manhã Missa solene com o Senhor Bispo Dom Magnus Demais concelebrantes Às sete e meia da manhã, minha gente, aqui ao lado A bênção dos animais Quatro horas da tarde Missa festiva Em seguida A saída da procissão com o glorioso São Francisco Na chegada Que a gente não dá para prever, mas na chegada Teremos a bênção do Santíssimo E final de nossas festividades Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Viva nosso Senhor Jesus Cristo Mais alto Viva o Senhor Viva nosso patrônio São Francisco das Chagas Viva nossa Senhora Mãe de Jesus e Nossa Mãe Viva os membros da UFS Franciscana Agora vamos cantar os parabéns Desejando que essa renovação dos votos de vocês Seja mais um elixir Um remédio bom para nossas almas Fortalecer nossa busca, nosso testemunho Parabéns para vocês Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que a Virgem Maria Faça cair do céu Uma chuva de bênçãos Sobre esses filhos seus O Senhor esteja convosco Deus vos abençoe e vos guarde Vová para vós o seu olhar E se compadeça de vós E derrame em nossos corações a sua bênção E nos dê a sua paz E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Um bom dia 4 de outubro Dia de São Francisco Dia da Mãe Natureza Ide em paz E que Deus vos acompanhe Amém Amém. 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 Vem nos mostra o caminho pra seguir nosso Senhor São Francisco humilde de coração viveu o amor e o perdão e com os pobres partilhava o pão na fraternidade com os irmãos São Francisco, Serafim, do mais ardente amor, vem, nos mostra o caminho, pra seguir nosso Senhor. Vem, nos mostra o caminho, pra seguir nosso Senhor. Francisco e Clara, exemplo de fé, ajudai-nos a caminhar.